Música 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 Não há coisas que se devem, mas acho que o outro é o meu voto. É que é absolutamente positivo para o voto. A gente precisa de vocês. Ninguém precisa de vocês. Olha, considera as pessoas que estão lá. Vamos dar uma mãozinha lá em cima. É só para matar o seu voto. Vai. Tchau. Tchau. Como é que está vindo? Tchau. 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 Obrigado. 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 O que é isso? O que é que é que eu pergunto? Ah, eu acho! Ah, eu sei! Olha, eu sei! Ah! Olha, já vou fazer um pouco! Por que é que eu colhendo? Pessoal se vê ali, é um estante. Estante. Você pode fazer? Já está? 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 Eu acho que eu vou para que o Norte está aí! Que que ele não seja o Norte? Não sei, não sei! Você é uma delineada, mas... Passe a chuva. Você vai fazer esse jeito agora? Não sei! É um bom pai, um frio, 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 um frio. Amém. E a nossa é o melhor ponto de tudo, porque, realmente, o que é que cada um faz o frio das comunidades, vamos nos ensinar tudo ao frio das nossas filhas de nós, das nossas filhas de nós, das nossas filhas de nós, o que nós nos ensinaram? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?